Música Amados, esse é o nosso terceiro dia do nosso jejum e algo que eu quero que você entenda aqui o principal alvo e foco desse jejum não tem que ser o milagre que você quer não é o casamento que você quer não é o emprego que você quer o principal alvo desse jejum é você é pra que você se torne uma pessoa melhor é pra que você se torne uma pessoa mais semelhante a Jesus é pra que você santifique a sua vida então ore por você jejue por você pra que Deus possa te encher do Espírito Santo e você possa ser descobrir um poder que está à tua disposição mas que até hoje você ainda não experimentou então o maior foco o maior alvo é você que Deus te abençoe e vamos em frente